Olá, talvez até alguns de vocês me conheçam, mas para aqueles que nunca tiveram contato comigo, muito prazer, eu me chamo Emerson e eu vou começar a mostrar para vocês agora um pouco da minha história aqui na Austrália. E aí eu estava pensando, já que eu moro aqui, por que não ter contato com tanta gente do Brasil e desde então eu tenho vivido algumas coisas muito interessantes? Não fique esperando ver um vídeo super profissional com as imagens mais sequentadas, porque essa não é a minha ideia, na verdade meu intuito é trocar experiências, então a ideia é criar um vídeo blog mostrando coisas alegres, coisas não tão alegres, tudo aquilo que faz com que a gente que vive em outro país possa aproveitar ainda mais e curtir. A minha ideia é mostrar a Austrália e qualquer lugar que eu venha viajar com um olhar único, curioso, diferente, exatamente como o seu. Então, muito prazer, seja bem-vindo e eu espero que você realmente goste desse vídeo blog. Hora de pegar o carro, ir para a praia e descobrir o melhor desse feriadão. Tchau! 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 Isso é o tipo de coisa que eu acho absolutamente incrível aqui em Sydney, especialmente em Boldai. você tem o mar, mas você também pode nadar numa piscina, que aliás é feita com a água do mar, eles só cercam e protegem e fazem uma piscina natural. Absolutamente fantástico, coisa de australiano mesmo. Não dá vontade de ir lá nadar, né? Dá pra acreditar que apesar desse mar e dessa piscina, ainda tem australiano que prefere ficar em piscina de plástico dentro de casa? Eu tenho uma amiga que diz que é impossível ser chique com um calor desse. E não é que ela tá certa? A Austrália foi descoberta em 1770 pelo Capitão Cook e finalmente em 1788, 18 anos depois, 11 navios chegaram aqui na Austrália com alguns convictos, pessoas que fizeram pequenos furtos na Inglaterra, e essas pessoas chegaram no dia 26 de janeiro em Sydney. E aí, Brasil, Brasil! O que é isso? A FUNKY TOWN Won't you take me to A FUNKY TOWN Won't you take me to A FUNKY TOWN Won't you take me to A FUNKY TOWN Espero que você tenha gostado Oh, I, I, I had A time of my life And I never felt This way before And I swear This is true And I'll always Transcrição e Legendas por Quintena Coelho